Boa noite a todos, gostaria no nome do presidente Queixo, saudar a todos que compõem a mesa no nome do meu colega Cicinho do Carmo, saudar a meus colegas vereadores aqui presentes e no nome de seu Carlos, saudar a todos e a todas que se encontram aqui presentes nessa Casa Legislativa. Infelizmente, eu hoje terei que usar essa tribuna parlamentar, não para falar de requerimentos, de indicações, de moções, de solicitações, de reclamações, que é a real finalidade desta tribuna. Infelizmente, hoje eu utilizarei esta tribuna para relatar, para externar a minha insatisfação com o acontecido no dia 26 de junho, segunda-feira passada, nesta Casa, aonde, na ausência de alguns vereadores, que foram alguns chamados vereadores da oposição, nós fomos, de uma certa forma, ofendidos e ridicularizados. Inicialmente, eu não vou iniciar a minha fala abordando isso. Eu vou iniciar a minha fala falando do regimento interno desta Casa, que foi totalmente descumprido. Está lá, e se litem no artigo 90 do regimento interno desta Casa, que uma sessão extraordinária, ela só pode ser aberta a requerimento de dois terços dos vereadores. O que não aconteceu. No mesmo regimento interno, no artigo 90 e 1, diz que para que aconteça uma sessão extraordinária, esta deve ser comunicada via direta com o recibo de volta, ou seja, com papel. O vereador, ele tem que ser informado e recebar, informando que ele tem ciência da reunião, tem que ser afixado um edital no interior desta Casa, e tem que haver divulgação na imprensa. Ainda neste mesmo regimento interno, no artigo 94, parágrafo 2º, diz que para que ocorra uma sessão solene, deve haver ampla, eu falo ampla, ampla divulgação. E eu acredito que os que seriam homenageados, alguns talvez souberam no domingo à noite, que iriam receber esse título de cidadão belmontense. E lhe dizer, nome presidente, que o senhor foi extremamente infeliz no seu comentário, quando, vossa excelência, perante algumas pessoas, nos ofendeu, nos ridicularizou. E ainda voltando ao regimento interno, o regimento interno desta Casa, ele foi rasgado, foi jogado no lixo, na sessão, que não deveria ter acontecido. Quando o primeiro secretário desta Casa fez a chamada e verificou que não existia colo, a sessão não poderia ter sido aberta. Mas eu não vou ser hipócrita de dizer que não tinha conhecimento da reunião. Eu não sou hipócrita. Fomos, sim, informados, na sessão anterior, de forma oral, que a sessão iria acontecer. Então, agora, eu vou dar a minha versão à sociedade belmontense, e a sociedade belmontense, ela faça o julgamento. E ela diga, se nós voltamos com respeito com a população belmontense, que nós não temos responsabilidade com a causa. O que a população precisa saber? O vereador Zeca está aqui. Se eu estiver errado, não, vereador, o senhor me corrija. O senhor procurou o presidente desta Casa e pediu ao mesmo que adiasse a reunião. Que não fizesse a reunião. O senhor não foi atendido. O senhor procurou também o vice-presidente desta Casa, pedindo que o mesmo conversasse com o presidente e remarcasse a reunião. Creio que também, vossa senhoria, não foi atendido. Este vereador que vos fala, tentou ligar para o presidente, eu não consegui. A gente não tem que estar 24 horas, realmente, com o telefone ligado. Mas, por meio de um aplicativo social, que está aqui, em meu celular, eu enviei várias mensagens para a vossa senhoria. E, até hoje, o senhor não visualizou. O senhor não teve a consideração de me ouvir. E eu, simplesmente, iria lhe pedir que nós fizéssemos uma sessão digna. Uma sessão organizada, com títulos bem feitos, com placas bem confeccionadas, do tamanho que os homenageados merecem. Não uma coisa às pressas. Doutor Sebastião, me permita, advogado desta Casa, no domingo à tarde, estou em contato comigo, doutor Sebastião Edadá, me perguntando o interesse de um dos meus homenageados. Então, eu acredito que não houve bom senso. E nós, vereadores, quando falo vereadores, me refiro aos vereadores. Não vou citar oposição e situação. Eu vou citar todos os vereadores. Nós não vamos aceitar aqui déspotas. Nós não vamos aceitar aqui ditadores. Nós vivemos num regime democrático aonde se pode ouvir, se pode debater. Apesar de que eu acho o regime democrático um regime com suas falhas. A maior falha do regime democrático, na minha opinião, não sei se nada de vocês, foi quando o Pôncio Pilatos pediu que a população escolhesse para libertar Jesus ou Barrabás. e a população optou por libertar Barrabás. Mas não vem a questão tratar esses assuntos. Por que essa sessão não poderia ser aliada? Por que ela tinha que ocorrer dia 26? Por que nós não podíamos fazer uma reunião perfeita? eu faço a indagação e espero que o senhor, se quiser me apartear, ou depois, o senhor nos responda. Eu tinha tanta certeza, tanta certeza, por conta da desorganização, que essa sessão não iria acontecer que meus três homenageados se encontravam aqui. seu Carlos, o esposo de Galega Fumeiro e o Paraíba da Malharia, porque eu achava que esta casa humildemente iria nos ouvir e não iria enviar os convites. Mas o senhor assim não quis fazer. O senhor preferiu na nossa ausência denegrir nossa imagem, nos ofender entre outros adjetivos. Mas, nome presidente, eu não vou lhe responder usando as mesmas palavras e nem os mesmos artifícios que vossa excelência utilizou. eu queria dizer aos colegas vereadores, à população belmontense, que aqui não tem nenhum palhaço. Eu não sou palhaço. Palhaço está no picadeiro de um circo. E aqui, creio eu, que não irá se transformar e nem é um picadeiro de um circo. Queria também lhe dizer que eu não sou moleque, que aqui não existem moleques. Aqui existem cidadãos de bens, homens que perderam noites de sono, derramaram suor, se ausentaram dos seus lares para poder estar aqui desempenhando o papel de vereador. O senhor fez a indagação aos que estavam aqui presentes? Será que eles não vieram porque a sessão não era remunerada? Nobre presidente, isso é de uma tamanha falta de respeito. Eu não sou pirata, eu não sou usurpador, eu não sou mercenário. da Sirmina, lá do Bonome, lá do Ciclo Agreste, me ensinou que todo o dinheiro que entra dentro do meu poço é fruto do meu suor, do meu trabalho honesto. Queria aproveitar para dizer aos nobres colegas vereadores e à população que eu sou segundo secretário dessa casa, mas já me coloquei à disposição várias vezes dessa casa para ajudar sem pedir nada em troca, porque eu não sou mercenário. Eu sou simples aqui, segundo secretário, que faço chamada. É a minha função. A minha ajuda talvez não sirva, mas eu continuo à inteira disposição desta casa. Queria dizer que nesses seis meses de mandato de vereador eu recebi cinco diárias dessa casa. Está aí o controle interno, quem quiser ter acesso é só pedir. Três para um congresso que eu fui para bonito, que todos os vereadores receberam, e duas que eu me dirigi à capital do estado juntamente com o vereador Zeca, juntamente com o vereador Arnaldo Zé de Bia e com vossa excelência. Saímos aqui no dia de manhã e voltamos outro dia à noite. Eu tinha que receber duas diárias. Não recebi mais do que isso. E para finalizar, eu queria lhe dizer que a paz política que o senhor tanto deseja, que o senhor abordou aqui na sua fala, ela talvez se torne ameaçada por conta de atitudes como a de vossa excelência. Peço aqui desculpas sim aos que vieram, aos meus colegas vereadores que aqui estavam, aos seus familiares e homenageados que aqui estavam, mas não usamos de má fé. Apenas achamos que a reunião não iria acontecer. E o senhor não quis nos ouvir. E nós não vamos aceitar ditador aqui, quem quer que seja, a humildade é um dom divino, não custa nada ouvir. Pessoal, por que nós na segunda-feira pela manhã nós víamos na sessão extraordinária, aprovávamos e marcávamos uma outra data, não necessariamente dia 26 e faziam uma festa do tamanho que os senhores merecem. E eu errei. Errei quando acreditei na sua humildade. Achei que vossa excelência ia nos ouvir e não ia realizar a sessão extraordinária. Quero terminar a minha fala, Ramon. Uma pequena frase do filósofo francês Volteire, aonde ele diz que os homens erram, mas os verdadeiros homens confessam que erraram. Muito obrigado e boa noite. Boa noite.